E ó, vamos ao vivo agora com a Nayara Moura, porque acontece uma operação para combater crimes cibernéticos. A gente já trouxe, inclusive, alguns dados dessa operação. 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Goiânia e a Aparecida de Goiânia. Nayara, bom dia pra você. Inicialmente não tinha mandado de prisão, mas alguém foi preso? Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Não, Manu, inicialmente não tem esse mandado de prisão, ninguém foi preso. É a segunda fase da operação fake over, ela é deflagrada em parceria com a polícia também do estado do Amazonas, porque as empresas são aqui de Goiás, mas a maioria das vítimas é do estado do Amazonas. Eu vou conversar agora com o delegado Eduardo Gomes, que é aqui da DEI, que está à frente dessas investigações, e vai explicar melhor pra gente essa fase da operação fake over, que é pra combater as fake news, né? Essa é a segunda fase, essa fase é a fase de busca e apreensão nessa empresa que funcionava, que comprava esses perfis falsos, bom dia. É, bom dia. Justamente, a segunda fase, a primeira fase também foi realizada aqui no nosso estado, onde foi identificada a empresa que criava essas contas e perfis falsos. Num segundo momento, agora fazendo a segunda fase, foi identificado pra quem eram as empresas, e aí uma segunda empresa, que compravam essas contas e as revendiam, e aí já em âmbito nacional, sendo identificado que as vítimas, a princípio, a maioria do estado do Amazonas. Pois é, pra gente entender como que funciona esse crime, essas pessoas, essa empresa vendia, essa empresa aqui do nosso estado, vendia pra pessoas que compravam pra usar, pra difamar outras pessoas, ou seja, por exemplo, uma pessoa física compra esse perfil e vai usando pra difamar, pra caluniar. É assim que funcionava? É, exatamente. As investigações agora, elas estão justamente tentando identificar se as empresas localizadas aqui em Goiânia, e a parecida de Goiânia, elas têm alguma participação na atitude ilícita das pessoas que usavam essas contas. Mas, a princípio, é um escritório que vende como venderia pra qualquer influencer, né, que a gente vê muito essas contas aí, que é pra divulgação de produtos e outras coisas. Porém, nesse caso específico, lá no estado da Amazônia, está sendo utilizado pra difamar e caluniar pessoas de autoridades naquele estado. Pois é, que tipo de pessoas são políticos, são do judiciário, são influencers? Sim, a gente, pela que a investigação levantou até agora, tem pessoas, tanto do judiciário, Ministério Público, Segurança Pública e até deputados envolvidos aí, sendo caluniados nesse crime. E essas pessoas já fizeram um boletim de ocorrência, já representaram também? E até mesmo pra gente entender, é um crime, né, da internet, virtual, ele tem o mesmo peso que uma difamação, por exemplo, aqui, física? Em termos legais, acaba que a punição é a mesma. Mas, bom, com relação ao boletim de ocorrência, sim, as vítimas já representaram, né, então tem essa representação que foi realizada no estado do Amazonas, em coloio com a Polícia Civil, a gente conseguiu fazer esse levantamento e identificar essas pessoas, as empresas aqui, que são alvo da busca hoje. A pena, sim, é a mesma, sendo pessoalmente, só que hoje o que a gente percebe é que ela vem sendo muito utilizada através das redes sociais. Pois é, então pra gente entender ainda nessa segunda fase da operação, né, fake over, essa empresa, ela pode ser responsabilizada pelo quê? Porque ela criava os perfis e vendia, então o que a pessoa fazia com o perfil já não é de responsabilidade da empresa. Mesmo assim, ela pode ser responsabilizada, essas empresas aqui do estado? Então, aí, a investigação é que vai dizer agora qual a responsabilidade dessas empresas. Se elas tinham a intenção, elas sabiam que essas contas seriam utilizadas para cometer crime, e aí, sim, elas respondem pelo próprio crime. Outro crime que eles podem ter cometido é a investigação que vai dizer é se houve uma compra de dados, porque uma preocupação que a gente tem a Polícia Civil hoje é a utilização de dados da pessoa sem que ela saiba que os próprios dados estão sendo utilizados. Então, a gente vai apurar também se essas empresas daqui estão utilizando de forma lista ou não os dados das pessoas que eles abrem as contas. Sem querer atrapalhar a investigação, mas pode acontecer ainda algum mandado de prisão? A gente acredita, sim, que se houver, foi identificado realmente que as empresas aqui tinham participação no crime, sabiam que as contas iam ser utilizadas para o crime, sim, pode haver uma prisão. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para vocês. Manu, então, essa operação, a fake over, segunda fase dela, uma fase agora de busca e apreensão, é uma operação em conjunto com a polícia do Amazonas para combater esses haters, né, que a gente vê nas internets, esses perfis falsos utilizados para difamar, para caluniar algumas pessoas. Na maioria das vezes, celebridades, influencers, políticos e, como foi no caso do Amazonas, também pessoas do judiciário. Manuela? Obrigada, Nayara, pelas informações. A gente falou tanto sobre isso aqui hoje já, né, e aí, coincidentemente, as reportagens vieram no dia em que está sendo realizada essa operação. Então, mais uma vez, né, o cuidado em relação à fake news, né?